Mais um menor da zona oeste par Quebrado onde os moleques são mais liso que o Neymar De nave zera, mais de dez mil de som No baile de favela, nós estourou o xandom Nós tumultua tudo mesmo, passando sufoco Cheguei de nave veloz, mas mais pop E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é coelha, tô aqui pro próximo vídeo E nessa vez é um vídeo de responde coelha, coelha responde Responde nós, responde como vocês quiserem Novamente, nesse vídeo eu pedi as perguntas lá no Twitter Então se você não me segue em qualquer rede social Tá tudo aí na descrição, beleza? Tem meu canal de vlogs e o meu site Sim, temos um site Eu selecionei algumas perguntas lá no Twitter Porque se eu fosse selecionar assim no vídeo, né? Ia demorar um pouquinho, né? E aí eu fui lá e selecionei algumas perguntas e também um desafio Vamos nessa, né? Como chegar no crush sem passar vergonha? Manda salve coelha, te amo Giovana, um beijão pra você Falar bem a verdade Como chegar no crush sem passar vergonha? Eu não sei te responder, porque eu só passo vergonha Sério, eu só passo vergonha, mano Pra andar na frente de crush, assim Tanto que é uma coisa triste, né? Pra se falar O que você mais quer na sua vida agora? Manda beijo Julu, um beijão pra você O que eu mais quero é chegar a um milhão de inscritos Sério, a gente tá muito pertinho Muito pertinho mesmo Então, o que eu mais quero no momento É chegar a um milhão de inscritos, mano Nossa, vai ser muito inscrito, não é? E também outra coisa que eu quero muito Que são, na verdade, duas coisas É a minha carta de motorista E o meu carrinho, mano Te desafio dar uma piruleta pra trás Tambalhota e estrelinha ao mesmo tempo Mano, eu confesso que eu não sei dar piruleta É sério, eu não sei o que é piruleta Piruleta A cambalhota, você quebra a frente E a estrelinha, eu tô ligada como que é Mas eu não sei se vai dar Pera, eu sei como vai dar Mas para um lugar um pouquinho maior Não é mesmo? É o povo Meu povo Salve, filho Sim, mano Queer Games vai dar uma estrelinha Aqui, a cambalhota Ai, mano, que vergonha Gente Nunca mais faço isso na minha vida É sério, doeu Nas minhas costas Acho que não é assim que se faz Eu acho que era melhor eu ter feito na cama No colchão, sei lá Ai, quem tá aqui? Oi É um bicho bapão Agora falta a estrelinha, né? Mas a estrelinha eu não sei se vai dar Pera Vamos lá, eu vou tentar Vocês não vão conseguir ver muito bem Eu vou tentar Vocês não vão conseguir ver muito bem Porque é o celular Eu tô gravando com o celular Beleza Outra coisa que eu também não mais vou fazer na minha vida Adeus Era pra ser tudo ao mesmo tempo Mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, galera Foi mal, beleza? Por que você não tá mais falando com a Ju? Gente Sério É incrível o quanto vocês me falam isso Coelha, por que você não tá falando mais com a Ju? Por que você não tá falando mais com a... Coelha, Ju, joelha Gente É o seguinte Eu estava em viagem Até uns três dias atrás Na verdade, eu não sei quando E meio que eu e a Ju só tava conversando no... No at Sim, a gente não tava gravando Porque a Ju, né? Tem os paranaui dela pra fazer E eu tenho meus paranaui pra fazer, entendeu? E aí é por isso Eu e a Ju a gente conversa ainda Só que vocês não veem, né? Às vezes ela tá me mencionando no Twitter, galera Como assim eu não falo com a Ju, mano? Nossa, velho, tá sol Mas eu tô com frio Sei que blusas do canal são legais Mas bunés são... Mas bunés são mais Faz um do canal Então, um beijão pra você Pra quem não sabe Eu tenho um site Sim, eu tenho um site no canal E por enquanto só estamos vendendo camisetas Tem quatro tipos de estampa Se você não viu, dá uma passadinha na descrição Sobre isso Eu estou também muito querendo É só esperar um pouquinho Fica um pouquinho no aguardo Que logo menos eu vou lançar A gente vai lançar O galera do meu site vai querer lançar Eu acredito Você tem quantos piercings? Eu tenho... Não sei Um Dois Eu acho que a largador não conta como piercing, né? Eu tenho um na minha barriga Nesse tanquinho maravilhoso Se a largador contar Eu tenho também um largador aqui E tem o segundo furo Que eu não uso brinco nem nada E tem um largador aqui também E o segundo furo aqui também Por que você é tão chata? Olha Eu não sei Eu não sei Eu não sei Quando vai fazer o próximo Coelha responde É agora É agora É agora Mano Eu peguei esse costume de ficar falando Você acredita? E tá me irritando Vocês não estão ligando Tá me irritando O que achou do family coelha? Eu achei que Tipo assim O que eu achei do family coelha Eu não sei se vai dar pra vocês lerem Mas eu escrevi aqui Ó Ah moleque Dá assim Family coelha Family coelha Dá vontade de eu pegar A família Bota aí E comer Todo mundo Só pra ficar pertinho Do meu coração Nossa mano Eu fui muito fofa E agora Aparece um ogro pulando E aí boys Vamos Namorar Qual o sonho mais estranho Que você já teve? Lu Um beijão pra você novamente Meus sonhos São todos estranhos A maioria pelo menos Eu acho que Em cada 10 9 é estranho Então é meio difícil Falar um Porque todos são estranhos Eu tinha um sonho bem Estranho pra falar a verdade Eu ainda tô comendo Eu sonhava Não ter um guarda roupa Lotado de roupa E de Tênis E de um monte de coisa Hoje em dia Eu posso até pensar Em fazer isso Só que eu gasto Com outras coisas Por exemplo Quando eu tive dinheiro Um tempinho atrás Comprei o microfone Pro canal Comprei o fone Comprei o tripé Comprei a webcam Comprei Sabe? Então fica difícil Eu prefiro investir no canal Do que investir em roupa pra mim Em tênis O que você faz nas outras vagas? Isso! Uma meta para o ano Minha meta desse ano É terminar 2017 Com um milhão de inscritos Com a minha carta Com o meu carro Gosto de correr estilo de música Mano eu sou muito Eu esqueci a palavra Mas eu curto um pouquinho de tudo Sério Eu curto um pouquinho de tudo Desde punk Até moda de viola Tá ligado? Um riqueiro Qual o seu maior record? Dormir 15 horas em um dia Qual é o seu signo? Sou quariana Sou quariana Posso apertar seu filho? Apertar como? Assim 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 Eu tô assim Meu Deus Ai meu Deus Tá pedindo socorro Meu menino Meu filho lindo Maravilhoso Deu vontade de correr Deu vontade Deixa eu botar Mesmo você sendo chato Eu sei que a mamãe é super legal Não Você não pode Fala rápido É esse coisa aí que Esse coisa aí que ela falou Gente sério Eu não consigo falar nenhuma palavra normal grande Imagina Falar isso velho Des 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 Mano que palavra difícil O original não se des 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 Original Não se des Original E não será Des 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 Esquece Desisto Não dá Agora uma pergunta polêmica E Coelha Tu quer namorar comigo? Salve Ui Então mozão Você autoriza a mamãe a namorar? É Nenê Tá Não dá Sério Não consigo Não dá Mas então Ui No momento Eu estou compromissada Né amor É meu amor É meu filho É um pouquinho de tudo Mas foi polêmica 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 Se inscreva no canal se não for inscrito Ai na descrição tem todas as minhas redes sociais Junto com o meu canal de vlogs E também com a minha loja E é nóis beleza? Não esquece de deixar seu like e compartilha com seus amigos Um beijão para todo mundo E eu fui Tchau Tchau Tchau